Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então, olha, passando aqui, incendiou em algum lugar. Espero que não seja aqui perto, mas enfim. Terminou o barulho. Acho que não pegou aí, mas que me incomodou, incomodou. Eu tô com mais um jogo aqui, tá? Que eu não tô lembrado qual é o VIP dele, tá? Mas vai tá aí no título. E o jogo é surpresa, porque os prints lá da hora que eu baixei, não estavam, tá? Não estavam lá mostrando, tá? Então, vai ser assim. Vai ser uma surpresa pra nós dois, tá? Então, vamos lá. Ao que parece aqui é pra colocar o nick. Já vou logo colocar meu nick aqui. Tá? Abaixar um pouco aqui, porque... E o jogo é esse aqui. Tá baixando alguma coisa? Não sei. A imagem é legalzinho. Então, eu espero que o jogo seja legal, tá? Igual o de ontem, que é... O de ontem é muito legal, cara. Hum. Interessante. E eu já comecei com o VIP 18. Um milhão e meio de coisa. E... Caraca! 88.888. Esse bagulho aqui. Que isso? Ok. Vamos ver agora como é esse joguinho. Um sumão. Ah, eu acho que os meninos já me mandaram jogar esse jogo aqui. É. Acho que já mandaram, sim. Caraca! Não, não, não. Esse barulho, não. Não pode aparecer. Direitos autorais já era. Tá. Vamos. Cara, eu encontrei um jogo, parece o New Story, de... Dragon Ball, cara. Só que... Tá bugando. Não sei porquê. O jogo não tá... Parece ser tão legal, mas o jogo tá bugando. Eu não sei porquê, mas... Ele é bem legal. Assim que ele parar de bugar, eu vou trazer vídeo, tá? Ó, o jogo é bem legal. E o melhor é que ele te dá VIP 18. Vamos lá aqui. É bem parecido com o Ninja, até. Caraca! Quanto de dinheiro eu tenho? 149 milhões. Jesus! E tem uma galera aqui, que já conhece já esse jogo. Então a galera vai curtir muito. O jogo é bem legal. Acho que eu vou jogar ele. Ah, mas essa música aí vai aí ferrar. A música é legal, mas tem direito, doutor. Vamos ver se tem... Olha aqui. Eita, que isso? Eu ganhei 400 alguma coisa aqui, mas... Tá. Eita. Ah, foi só 100 que eu ganhei. Achei que era mais. Evento de 7 dias. Isso aqui é pra comprar, que eu não sei o que é. 15 mil. Não vou comprar, porque eu não sei o que é. Então... Quero ver o bagulhinho de VIP. Mais um olhinho. Que isso? Que isso? Acho que eu vou jogar um pouco aqui. Acho que esse aqui lhe dá dinheiro. Não é bom, não. Quer dizer... É bom, mas... Não é o que eu tô precisando. Acho que é... Eu vendi recarga. É. Pra ganhar um Gara Red. Tá, tem isso aqui. Que isso? O que é isso? VIP 18 ganhou. Isso aqui. Eita. Esse aqui é de nível. Tá, até agora não tem nada bom, assim. De level. Do VIP, tá? Alguma vantagem, assim. Eita. Eu tô ganhando bastante coisa. Tô com 90k de Gold. Cara, eu vou gastar aqui, porque... É, sabia. É ouro mesmo. É... É ouro que vem. Que isso aqui? VIP 3, VIP 6. Alguma coisa aqui interessante. Não. Vamos ver nesse. Eita, o que que eu fiz? Ah, eu tô... Eu não sei o que eu fiz. Mas eu ganhei alguma coisa. Eita, eu ganhei um monte de bagulho. O que que é isso? Não é? O que é isso? Galera, surpresa pra mim também. Então... Cara, me fica tão chato jogar sem áudio. O que é isso? Não sei. Isso. Hum... O que se eu rodar aqui? Roda, maninho. Ah, tem que... Tem que fazer recarga pra rodar isso. Que chato. Tá, tem aqui... Mensagem. Vai me dar alguma coisa? Não, não me deu. Então... Caguei. Cara, eu não quero clicar aí ainda. Fez chato. Onde é que faz sumon? Aqui. Eita, o que é isso? Não. É aqui que faz sumon? Também não. Sumon. 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 Olha aqui que faz sumon. Achei. Que isso? Não sei, mas eu tenho um grátis. Uh. Também tenho um grátis aqui. Que isso? Também não sei. Vamos jogar aqui? Aqui. É, não posso... É, não posso fazer sumon. Seis mil pra ganhar isso que eu não sei o que é. Também não sei o que é isso. Enfim. Vamos seguir o tutorial aqui. Já apertei aqui. Ah, eu tinha que esperar. Eu sou muito apressado. Caraca, o jogo, o vídeo já tá com 8 minutos. Não posso postar vídeo com mais de 10 minutos. Deixa eu apertar aqui. Ah, não pode. Vamos lá. Quero ver cadê o sumon. Ah, já posso passar a luta. Muito legal. Isso vai facilitar a minha vida. Que é uma beleza, ó. Passa a luta. Adoro. Pai, é... Prontinho. Agora vamos para o chefão. Acabou. Para eles. Vamos avançar no tutorial agora. Equipamento, né? Mas tem equipamento melhor que eu sei. Não tem, não. Não tem, não? Que isso? Não sei. Mas não vou fazer agora. Tá. Que isso? Ah, acho que é o nível. Ah, o nível... Não tem nenhum herói bom. Que isso? Ah, acho que isso aqui deve ser código. Ganhei isso aqui, tu vê? Tô com medo de usar isso aqui. Não sei o que. Ah, eu achei comprando. Que isso? Não, sai. Sai! É, comprando. Eu não quero comprar isso. Tô bem aqui. Quero saber onde eu ganho os heróis aqui. O que é isso? Comprar bagulho. Olha. Adicionado. Mil desses pontos aqui eu não tenho nenhum. Desses pontos verdes também não tenho. Uh, esse aqui eu tenho. Caraca, mas é meio caro. Ah, eu tô com 92 mil de gol. Então tá suave. Rapaz, eu tô ganhando. Porque eu não sei, mas eu tô ganhando. O que é isso? Ah, isso aqui é tipo quando eu completo uma missãozinha. Ah, eu ganho isso. Ah, tá, tá. É. Entendi. Toda vez que eu completo uma missãozinha. Eu, eu ganho. Ah, tá. Já entendi o que é. O bom que eu posso ficar passando as fases bem rápido. Isso facilita. Ah. Qual eu sei que eu já ganhei? Não, tá zero. É, não ganhei nada. O que é isso? Acho que é tipo a última luta, né? Tem isso aqui. O que é isso? Não sei. Hum. Então quem conhece esse jogo aqui, já me passa logo umas dicas aí. Eu quero ficar bom nesse jogo, beleza? Então, tamo junto. É nóis. Falou. E aí Obrigado.